A Lua Existe agora mais alguém em nossa companhia Oh, Lua de joelhos, eu peço a lua Que ilumine o nosso lar, nos doura, vale frio Tantos são, são passados e ainda me lembra Naquele sonho que se transformou em realidade Construímos este lar que hoje temos Finalmente, hoje tudo é só felicidade Tanto amor, com calor, que a vida continua Só nos festa, agradecer a Lua Tanto amor, com calor, que a vida continua Tantos são, são passados e ainda me lembra Naquele sonho que se transformou em realidade Construímos este lar que hoje temos Finalmente, hoje tudo é só felicidade Tanto amor, com calor, que a vida continua A Lua só nos festa, agradecer a Lua